...dessa intervenção de V. Exª, o último orador escrito, o deputado Marquesan. Bom, deputado Cajado, serei breve apenas para parabenizá-lo por esse debate que V. Exª está promovendo através do seu requerimento. Deputado Peninha, e confesso aqui que não conheço todo o conteúdo do projeto, mas o simples fato de V. Exª abordar essa matéria e colocar efetivamente num projeto de lei, porque a gente sabe que tem muitos deputados aqui que contestam o desarmamento, contestam o estatuto, etc. Mas de transformar isso em um projeto que possa gerar o debate efetivo e com resultado prático, eu acho que isso já é um passo à frente. Eu estranho muito essa motivação do governo no sentido do desarmamento, a gente está vendo agora, e num Estado governado pelo PSTB, que o Estado, lá do censo, não consegue se proteger, onde hoje o marginal chega lá e diz, vou matar hoje 10 policiais militares. E ele mata 10 policiais militares armados, treinados, preparados para isso, ele vai lá e mata. Então, imagina o cidadão. Frente à realidade, é quase um deboche o governo continuar trabalhando nesse sentido. Especialmente do governo federal, que a gente sabe como estão as nossas fronteiras abertas, drogas, armas, enfim, entrando de uma maneira generalizada, tráfico de pessoas, enfim, então é ridículo o governo insistir nesta pauta. É tão ridículo como agora, que eu venho na Comissão de Constituição e Justiça, e aí eu vou encerrar, retornando aqui para que a gente possa, de repente, seguir o exemplo do deputado Peninha. Na Comissão de Constituição e Justiça, a gente estava agora pedindo preferência para votar o dia do palhaço. Na comissão mais importante, do meu ponto de vista da casa, a prioridade para a votação era votar o dia do palhaço. Então, eu quero elogiar de novo o deputado Peninha e ver como é que a gente poderia se organizar para transformar esses discursos coerentes que eu ouvi aqui, pelo menos em grande parte, em prática e alterar, efetivamente, essa legislação que considera, sim, a população brasileira palhaça, muitas vezes. Então, era isso, deputado Presidente. Muito obrigado.